Meu nome é Ronaldo Ventura e a gente está fazendo uma série de vídeos sobre mulheres que são ou foram importantes para que o mundo presenciasse o seu melhor teatro possível. São quatro vídeos sobre quatro mulheres e isso é uma mentira deslavada, porque só agora eu vou falar de quatro mulheres de uma vez só. É o seguinte, hoje a gente vai falar de Elsmarie Lohenck, Ibennario Hansen, Julia Valle e Roberta Carrelli. São as mulheres mais antigas do Odin Theater, que é o grupo de teatro mais importante do mundo. Para quem não conhece a história, tem um link aqui sobre o vídeo que a gente fez sobre Grotowski e a Lácia vai ver isso mais ou menos. Eugênio Barba trabalhava como assistente de direção de Grotowski na Polônia. Ele faz uma viagem e aí é impedido de entrar na Polônia como persona non grata, porque ele pegou e fez o mundo conhecer Grotowski e a Polônia não queria. Aí então ele está lá perdido, não tem o que fazer, ele vai para Oslo, Noruega, convida todas as pessoas que foram reprovadas para entrar na escola de teatro e funda o seu grupo. Odin Trud. E entre as pessoas está Elsmarie. Elsmarie, ela nasceu em 44 e até o momento, presente momento, ela é a primeira e única pessoa a conseguir se aposentar dentro do Odin. E ela passou desapercebida por todos os livros de teatro que eu conheço. Eu nunca vi ninguém falar dela, nunca vi ninguém comentar sobre ela, nem mesa de boteco, nem palestra. É porque ela é muito tímida mesmo, assim. Ela nunca buscou registrar o conhecimento dela, transmitir o conhecimento. Ela também nunca se autopromoveu. Ela foi ignorada, digamos assim, até o momento. Então eu vou dar toda a minha opinião pessoal sobre ela, minha primeira impressão sobre ela. Ela é um doce, ela é fofíssima, ela é uma velhinha de cabelo branquinho, ela é uma gracinha. Vou dar de apertar aquela mulher. Ela criou, atuou em uma das personagens mais impactantes, mais da história do Odin, que é Andrógena, que até onde eu sei, é a única personagem do Odin que passou para outro ator. Que nem o personagem se manteve vivo além do ator. Hoje o que faz é o Donald Kip, que é um canadense, gente boa pra caracas. Ela dirige um grupo na Dinamarca, fez um trabalho com o Teatro Tascabri de Bergamo, que é na Itália. Que é um grupo que você tem que conhecer, que é muito legal. E assim, ela é tão dona do seu conhecimento, ela sabe tão bem o que está fazendo, e ela sabe traduzir isso de uma maneira tão simples e clara, que parece bobo. Ela falando assim, ah, não pode ser isso. É muito legal assim. Elos Marie, obrigado por você existir. A espetacular, senhora Iban. A Iban, eu a amo. É por culpa dela que eu viajei em busca de conhecimento. Porque eu saí do conforto da minha cidade, do conforto do meu estado, e depois saí do meu país por causa dela. Fui pra ver essa mulher trabalhando. Fui pra ver e descobrir aquilo que os livros não podiam me ensinar. Não eram capazes. Ela nasceu em 45, e quando o Odin, ele sai da Noruega, ele vai se firmar na Dinamarca, em Rostebro. Ela é a primeira pessoa a entrar no grupo. E ela vem de uma juventude muito louca, assim. Ela tem uma história de vida muito... Tem um filme que conta a vida dela antes de fazer teatro. É, chama Itsy Bitsy. Que é a história, que é o mesmo nome da música que o primeiro poeta dinamarquês fez, que era o namorado dela. Veja. Se você puder achar por aí, assista. Itsy Bitsy. Você vai ver o que essa mulher fez. A Iben, ela entra no teatro, ela mergulha profundamente no trabalho do ator, de uma ator intensa, que ela acaba modificando, ou ela é uma mola propulsora das modificações que vai ter no Odin até hoje. Ela fundou dois grupos. O Farfa, e depois é o... Videres Brum. Ponte dos Ventos. O Ponte dos Ventos é um grupo muito bacana. Ele tem, acho que, cinco brasileiros, desde o mundo todo. Tem cinco brasileiros lá. E a pessoa que mais sabe sobre esse grupo é minha irmã de teatro, Adriana La Selva, que é uma puta diretora, uma grande atriz, mora na Bélgica, tem um trabalho seríssimo lá. E se você tiver interesse sobre esse grupo específico, você fala pra mim, eu entrevisto ela, eu te faço um vídeo legal. Ah, tem dois livros publicados. A Iben tem um chamado Cavalo Cego, que tá sendo traduzido para português, ou já foi traduzido, tá sendo publicado. Eu não li ainda, eu tenho a versão original, italiana, eu não sei te falar. Se a editora quiser me mandar, eu leio, ele com o maior prazer, divulgo aqui, vou falar super bem, fique à vontade, tem contato com a gente. Então, assim, passam os cinco anos, e aí o Odin vai pra Itália apresentar Minfaros, A Casa do Pai. Tem uma pessoa que fica tão chocada com aquela apresentação, vai ficar tão comovida com a potência daqueles atores, aquilo, tudo que tá acontecendo, que ela decide seguir o grupo na Dinamarca. O nome dela é Roberta Carreri. A Roberta Carreri nasce em 53, e ela entra no Odin em 74. Tem uma história muito engraçada sobre isso, porque ela vai pra Dinamarca pra ver como que é o grupo. Ela não quer entrar no grupo, ela não quer fazer teatro. O Barba não sabe disso, ele acha que vai entrar, então ele começa a ajudar ela, mas aí ela fala assim, ah, não, não quero não. Ele fica muito puto, para de falar com ela, proíbe ela de fazer treinamento, então ela só, ela, às quatro e seis horas da manhã, corre com o ator lá, uma hora e meia, e fica o dia inteiro parado. E ele puto com ela, treinando os atores de raiva, de verdade. No livro dela, ele explica isso muito melhor. Acho que não ficou tão engraçado assim, mas ela falando é mais legal. A Roberta é, possivelmente, hoje, a atriz que mais dá cursos do mundo. Principalmente dentro do Odin, é a pessoa que dá mais cursos do mundo, porque ela não para. Ela criou, ela criou a Odin Week, que é uma imersão lá de 14 a 20 dias, lá dentro, trancado no Odin. E ela criou o primeiro trabalho solo, dentro do Odin, o primeiro modal do Odin, que é o Judith. A Roberta, tem um acidente, ela faz um espetáculo de rua, ela cai de cabeça, e ela funde algumas vértebras, então ela, ela senta de uma maneira diferente. Então, todo o trabalho que ela fez, até o acidente, ela junta um espetáculo chamado Judith, que é a base de tudo dela. E depois ela vai criando novas maneiras de treinar, que até hoje está praticando, ela tem uma apresentação de trabalho, chamado Rastros na Neve, que ela demonstra o que, tudo o que ela faz. Ela criou, junto com o Ian, Ian Farslav, foi o primeiro professor do Odin, ela criou um trabalho, que talvez seja um espetáculo mais bonito que eu já vi, chama Salt. A Roberta, ela é... ela é meio que hipnotiza, cara, ela tem uma força, ela tem uma atratividade, que eu não sei explicar. Ela atrai, eu não sei explicar o que que é, mas ela sabe disso. E ela é uma querida. Eu não conheço ninguém que não goste dela. E por último, e não menos importante, para a gente poder, talvez seja a embaixadora do Odin, que é a Julia Barber. Eu falo embaixadora porque ela está no mundo todo, apresentando o seu trabalho, apresentando o Odin, fazendo demonstração. Ela roda o mundo, ela não para. A Julia, ela nasceu em 54, em Londres. Diferente de todas, que entrou no Odin até então, ela é a única que já fazia teatro. Ela nasceu em Londres, mas ela passou a adolescência dela na Itália. e ela fazia um teatro engajado, um teatro de sindicato, de trabalhadores, de fazer greve. Ela vai para a Dinamarca, com 22 anos, ela chega lá e é um choque. Não só que é frio pra caralho, mas porque ela tem que obedecer o diretor. Como assim? Não, mas eu não quero fazer... Não tem. Eita, pula, salta, tá errado. Como assim? Ela acha estranho ela não ter a voz ativa que ela tinha no teatro pra fazer antes. O Baba não queria ela lá. Ele não queria ela lá. Tanto que quem mantém ela é um outro ator do grupo, que paga o salário dele. Ela fica morando com ele, ele paga o salário dela, a sustenta, esse ator sustenta ela durante o tempo. E hoje ela é... é baixadora do Odin. Ela tem vários espetáculos, solos, e, na minha opinião, eu não quero parecer... eu não quero simplificar isso, mas... ela possui espetáculos, aparentemente, mais simples do outro. porque é tudo muito... fácil, aparentemente. Você vê uma pecinha de teatro, mas você vê a demonstração dela e como ela montou aquilo, aí isso te... opa! A Julia Varley, ela é a melhor pedagoga de teatro que eu vi na minha vida. Eu achava que eu sabia dar aula até ver ela fazer isso. Você vai fazer uma aula com ela? Você vai fazer aqueles exercícios de teatro que você fez na sua escolinha de teatro, de iniciação, sabe? Os primeiros exercícios, você vai fazer a mesma coisa. Só que foi ela que inventou esse exercício. Então, isso tem um outro peso. É uma outra coisa. Ela tem um livro fabuloso em português. Ela dirigiu os últimos trabalhos da Anna Wolf, que é uma das melhores atrizes argentinas que eu já vi. E ela também criou Madalena Project, que ela entra em contato e faz as mulheres que fazem teatro do mundo se entrarem em contato. Ela dirige o festival Transit e edita uma revista só sobre questões femininas que fazem teatro. Ela não para. Júlia é foda. E pronto. Deite. Calma. Então, que você faça de maneira foda o seu melhor teatro possível. Obrigado.